Pessoal, atenção, clima muito tenso aqui no Congresso Nacional, nesse momento, aqui quem fala é o deputado federal André Janones, falando ao vivo, direto aqui de Brasília, pra todo o Brasil, eu vou ser rápido, porque eu preciso da ajuda de vocês nesse momento, eu sei a dificuldade pela qual o povo brasileiro está atravessando, eu sei que tem muita gente desempregada, o preço da gasolina, o preço dos alimentos, eu sei que vocês estão fazendo milagre pra sobreviver nesse momento, e a gente precisa virar esse jogo, nesse exato momento, a sessão aqui do Senado Federal acaba de ser suspensa, que sessão é essa? Pra explicar pra todos entenderem, é a sessão que votará o parecer emitido pelo líder do governo federal no Senado, hoje pela manhã, que prevê o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, no valor de 600 reais, aumentando de 400 pra 600 reais, isso parecer pode ser votado, será votado a qualquer momento, aprovando ou não o aumento do auxílio Brasil para o valor de 600 reais, agora atenção pra informação que eu vou passar aqui, de última hora, pra vocês, essa PEC, se aprovada no Senado, chegará até a Câmara dos Deputados, e atenção, eu, deputado federal André Janones, hoje pré-candidato à presidência da República, dizendo aqui, como deputado federal, estou me comprometendo a vocês, que assim que a matéria chegar na Câmara dos Deputados, eu apresentarei uma proposta de emenda a essa PEC, prevendo que o auxílio Brasil seja pago a todos que receberam o auxílio emergencial, então a Câmara dos Deputados poderá ser obrigada a votar essa emenda, que traz de volta o auxílio emergencial, se isso for aprovado, você que recebeu o auxílio emergencial, seja no valor de 600 ou de 1.200 reais, com a cota dupla, terá direito a voltar a receber o benefício, atenção, repito, nesse momento, a sessão aqui do Senado Federal, ela está suspensa, e eu estou aqui na batalha, estou brigando quase que sozinho aqui dentro desse plenário, aqui na Câmara dos Deputados, por vocês, agora eu preciso que vocês venham comigo, Janones, como que eu posso ir até aí? Não, não é vir aqui fisicamente, é compartilhar essa live, senta o dedo, explode ela aí no Facebook, nos grupos da sua cidade, em todos os canais aí que você faz parte, em todos os grupos, na sua linha do tempo, senta o dedo e compartilha muito, mas muito, porque você vai estar ajudando você próprio, caso você recebeu o auxílio emergencial em algum momento, ou mesmo que você não recebeu, é a sua dose de colaboração para essas pessoas que necessitam, tá bom? Então, muito importante, e atenção, tem gente aqui que já está cogitando votar contra, porque está dizendo, ah, isso é uma medida eleitoreira do Presidente da República, eu sei que é uma medida eleitoreira, né, eu sei, eu sempre defendi que tem dinheiro para pagar o auxílio, mas agora não é hora de política, não tem como votar contra essa proposta, então, eu preciso voltar agora, a sessão continua, mas eu vim aqui fazer esse chamado rápido, por favor, não me deixem só nessa batalha, nessa luta, que é por vocês, é por todos nós, é pelo povo brasileiro, senta o dedo, compartilha essa live, que Deus nos abençoe para que essa vitória venha, tamo junto, até o final.